Eu vou contar pra vocês uma história agora bastante tensa, bastante pesada, mas que tem sua importância histórica. Eu vou contar pra vocês a história de Len Lawson. Pra vocês entenderem um pouco da história dele, tem que contextualizar com os quadrinhos australianos. Então vamos lá. Durante a Segunda Guerra Mundial, o mercado de quadrinhos australianos estava fechado pro resto do mundo. Então eles basicamente apenas tinham produções locais. Contudo, quando acabam a Segunda Guerra e eles se abrem, há uma invasão de quadrinhos americanos. E o público gosta. Isso obviamente prejudica os artistas locais, mas também abre oportunidade para artistas que conseguem emular, copiar muito bem o estilo norte-americano. E ao mesmo tempo, tem a sensibilidade de captar, de sacar o que o público quer naquele momento. Ou seja, estão sensíveis às demandas regionais e tudo mais. O artista, um dos artistas que melhor faz isso, se não o que melhor faz, é Len Lawson. Ele começa a fazer quadrinhos de detetives, ele cria Diana, Ré dos Macacos. Ele começa a fazer uma série de personagens que são muito semelhantes, no limite do igual, a esses quadrinhos que saíam nos Estados Unidos. Porém, o que se torna mais famoso surge em 1946, tem um aninho depois da Segunda Guerra Mundial, que surge na revista Action Comic, que por sua vez também o nome, também é copiado da Action Comics, onde surge o Superman. Surge na revista Action Comic o personagem Deloney Avenger, que é o mais famoso, um personagem muito famoso na Austrália, que é um herói de Velho Oeste, é um típico herói de Velho Oeste, estrela no peito, chapéu, a única diferença é que é um herói mascarado. Então ele tem um capuz vermelho e apenas com o buraco para os olhos. O Len Lawson, por causa do Deloney Avenger, acaba se tornando uma celebridade. Então ele responde aos fãs, tem sessão de cartas, acaba se tornando uma figura querida. E o Deloney Avenger é um quadrinho muito familiar. Apesar de ser um quadrinho de Velho Oeste, ele é bastante politicamente correto. Inclusive, quando no início dos anos 50 tem as campanhas anti-quadrinhos, ele acaba sendo um tanto poupado. Somado a isso, o Len Lawson estava acima de qualquer suspeita que você pudesse botar sobre ele, porque ele era um cara casado, pai de três criancinhas pequenininhas e tal. Então, assim, um pai de família fazendo quadrinhos inofensivos e tudo mais. Pois bem, estava tudo ok até 1954, quando ele leva cinco meninas, com a desculpa de que ia fazer um calendário, leva elas para uma região mais para o norte de Sidney, leva uma região mais ali rural, e armado com um rifle, rende elas, as amarra e duas delas tinham 15 anos, inclusive, e estupra. Estupra duas delas, tenta estuprar a terceira, daí já não consegue mais, mas abusa sexualmente de todas. Depois, ele acaba soltando elas, levando elas de volta, ele leva elas de volta e vai para casa, como se não tivesse feito nada de mais. Obviamente, elas denunciaram ele, aquilo acabou se tornando um tremendo de um escândalo, porque, gente, eu preciso entender o seguinte, não estou comparando em termos de genialidade, mas em termos de fama, o Len Lawson, naquele momento, ele era o Jack Kirby, entendeu? Ele era, ou pensando nos dias de hoje, o Maurício de Souza, o que é no Brasil, entende? Você saber que, de repente, uma hora para outra, que a figura mais famosa dos quadrinhos está envolvida com isso, é um tremendo de um escândalo, né? A mídia, a opinião pública, se envolveu com muita força. O julgamento acabou sendo muito acompanhado, o advogado dele, inclusive, usou como desculpa de que as meninas não deram sinais muito claros de que elas não estavam interessadas sexualmente. Imagina, a pessoa está amarrada e com o rifle na cara e não tem sinais muito claros de que ela está... Talvez ela esteja gostando de estar amarrada e com o rifle na cara, né? Mas, enfim, aí, o júri, o juiz não compraram e tal, ele foi condenado à pena de morte. Só que foi justamente no momento que estava tendo uma mudança na legislação, a pena de morte caiu fora, e aí, então, ele pegou uma pena de 14 anos. Assim que ele foi preso, ele pediu que continuasse produzindo o Delônia Vendier na prisão, mas isso foi negado. Então, ele começou a fazer pinturas e tal e imagens sacras. Ele se tornou um... Se converteu ao catolicismo, na prisão e tudo mais. E isso começou a fazer com que ele caísse na simpatia ali de todo mundo em volta dele, até do arcibispo, depois do secretário de justiça. E ele era um preso exemplar. Ele era um cara disciplinado, era um cara gentil, ensinava os outros presos, ensinava até os guardas a como pintar, enfim. Todo mundo gostava dele. Isso fez com que a pena que era de 14 anos acabasse reduzindo. Então, em sete anos, ele saiu. Ele saiu em 61. Obviamente, ele saiu já num contexto onde as coisas já estavam um tanto diferentes no mundo dos quadrinhos e dificilmente ele ia conseguir se restabelecer tal como era. Porque ele já tinha feito um estrago gigantesco, né? Porque, pensem, em 54 foi o ano auge das campanhas antes de quadrinhos. E ele acabou se tornando um ícone no sentido de que não bastavam os quadrinhos serem essa coisa degenerada, como se dizia, mas os artistas que o faziam também eram degenerados. Mas, enfim, a coisa não acabou aí, tá? Em 61, ele sai com a promessa de que vai se dedicar a uma vida comportada, uma vida temente a Deus e tudo mais, mas isso dura poucos meses. Ele, no dia... Deixa eu dar pra você certinho as datas aqui. E eu procuro o nome das meninas que ele estuprou e tal, porque a gente dá o nome do criminoso, não dá o nome das vítimas, e as vítimas acabam se tornando essa coisa meio... Acabam sendo coisificadas, né? Mas eu não consigo o nome. Agora eu vou dar os nomes certinhos aqui de quem eu consegui. No dia 7 de novembro de 1961, ele leva Jane Bauer, uma menina de 16 anos, ele leva pro apartamento dele, com a desculpa de que ele vai pintar ela, né? Vai fazer um quadro dela e tal. E aí, ele estupra ela e mata ela a facadas. Inclusive, com o delineador, ele escreve nas costas dela, ele escreve God forgive me. Logo em seguida, ele foge, sai dali correndo e tal, e invade uma escola pra meninas, uma escola anglicana pra meninas, armado com um rifle, e faz todo mundo de refém. Esse cerco se arrasta um dia pro outro, do dia 7 pro dia 8 de novembro. Ele pede pra que... A polícia acaba cercando o local e tal. Ele pede pra conversar uma freira, que teria visitado ele na prisão. Ele pede a Miss Austrália. Ele pede uma atleta olímpica australiana da época. Enfim, faz umas demandas malucas pra polícia. A polícia acaba invadindo, tem uma confusão na hora. Ele dá um tiro, ele começa a atirar a esmo. E ele acaba matando uma outra menina, desta vez uma menina de 15 anos, chamada Wendy Sue Luscombe. Por esses dois crimes, de assassinato a facadas, e depois a tiro e de estupro, ele é condenado mais uma vez, dessa vez a prisão perpétua. Aí você vai dizer, bom, acabou a história, né? O assustador é que nem assim acabou. O que vai acontecer depois é que em 1972 vai ter uma festividade ali no presídio, mostrando as artes dos presidiários e tal. Ele mesmo, como presidente ali da associação, presidente dos internos ali, ele organiza essa mostra e tudo, basicamente só com artes dele. e tem uma série de apresentações e quando ele está no pódio, ele consegue, tinham também dançarinas e tal, era um negócio mais descontraído, até porque ele de novo tinha se tornado um preso exemplar, então a segurança tinha dado uma relaxada com ele. Ele pega com uma faca, ele tem uma faca escondida, ele pega uma dançarina, põe a faca no pescoço na frente de todo mundo e fala todos saiam menos ela. O nome desta dançarina é chamada Sharon Hamilton. Os outros presos conseguem separar ele, a Sharon é poupada, só que ela ficou tão traumatizada que alguns poucos anos depois ela se suicidou. Len Lawson ficou na prisão até o fim da vida, em 2003, tem uma entrevista dele para o Sixty Minutes, Austrália, vocês podem ver, está ruim o programa, o programa está bem tosco, mas ele fala algumas coisas interessantes, assim, no sentido de que, quer dizer, não tem nada muito interessante no que ele fala, ele só fala assim, ah, eu me arrependo do que fiz, a minha cabeça está zoada, eu perdi contato com meus filhos, um dos filhos até já morreu, mas é aquela coisa assim, de você ficar olhando isso e ficar pensando assim, como é que, sei lá, eu começo, chega num ponto que tu já não consegue mais, tu não consegue mais nem verbalizar o que tu está pensando, mas é uma história que realmente, como eu disse, tem essa importância, porque está muito vinculada às campanhas de quadrinhos, isso reverberou não só na Austrália, mas fora dela, ou seja, de pensar como que os quadrinhos produzem também, são também fruto de artistas, de pessoas doentes, e obviamente isso é um caso bastante pontual, mas que por sua vez acabou sendo, pelo mundo, pelos próprios meios dos quadrinhos, ela acabou sendo esquecida quase como uma grande vergonha, eu acho que não é o caso também de querer esquecer, isso aconteceu, isso existiu, e cabe, enfim, a gente manter essa história viva de maneira o mais rigorosa possível, inclusive sem também fazer isso, que estão fazendo direto em canal de YouTube e tal, que é de romantizar criminoso com essas séries de serial killer e coisas assim, enfim, estou só aqui tentando realmente trazer essa história que pouca gente conhece, tá bom? Era isso, gente, eu espero não ter, sei lá, estragado, feito nada terrível com ninguém que está assistindo, tá bom? Era isso, se inscreva, segue a gente aqui, e segue lá também no Instagram, rouba criança sarjeta, valeu!